A questão hoje do BRT, né, esse erro de planejamento e de engenharia. BRT muda a traçada de linha porque ônibus não passa sobre pontilhões, então assim, é uma coisa, um projeto dessa envergadura, entendeu, não tem ido ninguém lá com a fita métrica, mas não tem fita métrica, vai com os cabos de vassoura, com os pontilhões, vou contar o negócio, viu. Então, é assim, é um, chega a ser até desespeitoso, né, é uma empresa desse porte, com volume de engenheiros que tem de funcionários, você percebe que o projeto está sendo mal tocado, né, a majestão no projeto, fica evidente aí, pessoal, que tem a majestão no projeto, porque nem a medição correta dos pontilhões foi feita, entendeu. Então, assim, quem que vai pagar essa conta? É o setor público que vai pagar, isso aí é uma parceria público-privada que a gente sabe, né, o setor público entra com recurso e der prejuízo, o setor público paga, o setor privado vai ficar só com o filé mignon aí do negócio, né, que é o quê? Que é a tarifa, que inclusive nós vamos ter um debate muito intenso na cidade em relação a como é que vai ser, como é que vai funcionar essa cobrança de tarifas nesse BRT.